da rodovia AL-101 Sul, entre os municípios de Barra de São Miguel e Coruripe. A obra, considerada um grande marco para o governo, vai impulsionar definitivamente o desenvolvimento econômico e turístico de Alagoas. Ela significa mais um passo para a consolidação do polo turístico de Alagoas, integrando toda essa bela região do sul do estado, inclusive a Foz do São Francisco e a histórica Penedro.